Bom dia, meu povo! Bom dia, povo! Eu sou a Silvia! Eu, Cid! Somos do canal Caminhos de Kombi! Pois é, agora vocês estão perguntando barulho, nós estamos no Hotel de Malouco! Hotel de Malouco! Aí! E agora vamos, ó, esticar para a estrada! É isso aí! Porque o trecho é grande, tem 1.200 quilômetros ainda pela frente! Eu não sabia, mas já chegamos no Nordeste, gente! Maranhão já é Nordeste! Por isso que o sol está quente aqui, virando roda! Eu estou preta já! Já abrosiei! Vamos lá! Estão tranquilos! Olha a rede! O pessoal pergunta se dormir em pátio de posto é perigoso, olha ali, ó! Olha a tranquilidade! Tranquilidade descarreteiro! Celulazinho na mão, tranquilo! Pode ir embora e tranquilo! Ele é esposa! Nós dois! De boa na lagoa! O posto aqui é bem grande, gente! A gente está virando aqui! Vamos pegar a BR o quê? BR essa? Essa é a 010! Belém Brasília, conhecida também! Só um pedacinho! Depois nós já pegamos a outra BR! Tá! O pátio desse bloco aqui não está muito do bom não! É difícil! Isso! Marinha galopando aqui! E vocês junto com a gente! Vem com a gente nesses caminhos, gente! Ferrovia Norte Sul! Um beijão, hein! Imperatriz do Aranhão! Olha a ferrovinha! Vou tirar vocês pra fora! Vamos! Uma estradinha aqui bem rural! Como que é o nome da BR? BR 226! Não sei o que vai dar, né gente? Mas ela é bem pouquinho movimentada! E olha lá o céu! O céu vai cair uma chuva! Já está caindo lá pra lá! É! Já já pegamos chuva, gente! E estamos indo no rumo dela! E olha que gracinha essa estradinha rural! Bem estreitinha! Cheio! Um setor chacareiro isso aqui! Nossa! Que lugar gostoso! Nossa! Nossa! Que delícia, gente! Olha! Adoro turma de floresta! Quer comer piqui de novo? Só pra ararai e catar! Com essa idade! Hahaha! Gente, se eu der um pé de piqui, eu vou pedir pra o Cito parar pra vocês conhecerem de perto como que é o pé de piqui! Se não tiver chuva! Hahaha! É! E pelo jeito, menino... Está caindo um pedaço do céu pra ali! Está branco pra lá! Chegamos no finalzinho da chuva, né? A chuva passou! Deixa só... Só sprayzinho pra gente! Nem peguei com chuva! Então vamos aí com a sorte da chuva, hein! Só estamos chegando depois dela! Estou passando antes! Mas a estradinha é encantadora! Bem gostosa! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto